Companheiros e companheiras, os congressos são sempre grandes momentos de reflexão, de balanço, de mudança. São momentos que marcam a vida das organizações sindicais. É por isso uma enorme alegria estar aqui hoje, convosco, em representação da Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa. Esta é uma jovem confederação sindical, uma jovem confederação sindical que está agora a fazer 20 anos. Uma confederação sindical que reúne no seu seio as principais confederações sindicais do mundo que fala português. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, mas também o território de Macau e a Galiza. A CSPLP aproveita o espaço da língua portuguesa como um espaço de solidariedade sindical. A troca de experiências permite-nos entender melhor a complexidade e a diversidade dos desafios com que todos somos confrontados de uma forma ou de outra. E esta é uma perspectiva que tem como elemento central o trabalho. E se à primeira vista poderia parecer que organizações sindicais de todos os cantos do mundo têm pouco em comum, a verdade é que as preocupações que todos nós temos se centram no trabalho com direitos, na justiça social, na questão dos salários justos, na negociação coletiva, na segurança e saúde no trabalho, na igualdade de oportunidades, eu diria no trabalho digno. Porque o trabalho digno deve ser a regra e não a exceção. Isto é tanto mais importante quando estão a ocorrer no mundo mudanças rápidas que já são sentidas pelos trabalhadores hoje e que vão transformar o trabalho do futuro com implicações sérias para as sociedades do amanhã. O futuro, esse, não pode ficar tolado pelo crescimento das desigualdades, pelo aumento da pobreza, pela precariedade do emprego. É neste quadro que crescem os extremismos, inimigos da paz e do bem-estar social. É por isso que os sindicatos são tão importantes na sociedade de hoje. É neste quadro também que o diálogo social a todos os níveis, começando logo pela negociação coletiva, pode ter um papel de relevo na busca das melhores soluções para os trabalhadores. Companheiras e companheiros, resta-me desejar-vos, em nome dos trabalhadores, de todos os trabalhadores da CSPLP, um congresso animado e que saiam daqui reforçados para as vossas lutas. Viva a solidariedade, vivam os trabalhadores da Galiza!